Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Dons da Vovó. Hoje eu trago mais uma ideia de Natal reciclando vidros. Olha só que bonitinha que eu vou te ensinar. Essa linda casinha aqui feita com vidro. E lembrando que no vídeo passado eu ensinei também, eu também reciclei uma garrafa de suco de uva. Eu ensinei a fazer essa luminária aqui. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link para você assistir, tá? Mas hoje você vai aprender a fazer essas lindas casinhas aqui. Olha só que bonitinha. É muito facinho de fazer. Fique atento porque tem vários detalhinhos aqui que você precisa saber, tá bom? Então assista o vídeo aqui até o final. Então, se você gostou da sugestão, vem comigo! A primeira coisa a fazer, você vai pegar um vidro, vai limpar o vidro, deixar bem limpinho. Aqui eu estou usando um vidro de palmito, tá? Mas você pode usar aí o vidro que você quiser. O que você vai fazer primeiramente? Olha, você vai colocar cola aqui dentro, cola branca aqui dentro aqui desse vidro. Isso aqui é a primeira coisa que você vai fazer, olha. E com o pincelzinho, você vai colocando, espalhando aqui a cola em toda a superfície de dentro do vidro. Olha. Vai espalhando a cola em todo o vidro, deixando nem um pedacinho sem cola, tá? Lembrando que eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição do vídeo. Aqui, aqui embaixo, aqui, olha. Na boquinha aqui também, você também passa cola. Olha. Dessa maneira aqui, olha. Certo? Agora, o que você vai fazer? Aqui eu estou usando a areia branca. Essas areias que colocam em aquário, em vasos, tal. Essa areia aqui é bem baratinha. Você acha em essas lojas de variedade. Você vai encher aqui a garrafa. O potinho de vidro com essa areia, olha. Até a boca, você vai encher com essa areia. E vai deixar aqui um pouquinho, tá? Enquanto aqui seca um pouquinho, a gente vai fazer uma outra parte. Aqui eu estou usando um círculo. Para fazer o telhadinho da casinha, eu estou usando um círculo que tem 23 centímetros de circunferência, tá? E você vai cortar o círculo ao meio. E você vai ter uma peça assim, que é para fazer o... Para você fazer o telhadinho, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dobrar... Você vai dobrar dessa maneira assim, olha. Olha. Você fecha assim um pouquinho. Olha, vai ficar aqui... Vai ficar assim um cone, tá? Para fazer o formato do telhadinho, tá? Agora aqui nessas partes aqui abertas, você vai colar, olha. Vai poder fechar. Essa parte aqui vai ficar assim mesmo, tá? Aí você passa cola aqui também. Agora aqui, eu estou usando aqui uma rendinha, tá? Para poder fazer a decoração aqui do nosso telhadinho. Então, você vai passar cola aqui na pontinha. E vai colocando aqui essa rendinha aqui, olha. Lembrando que esse material aqui, eu estou usando o feltro, tá? Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a lista do material certinho para você. Então, você vai colando essa fitinha aqui em toda... Nessa parte aqui de baixo do telhadinho, tá? Isso aqui é para fazer o acabamento, tá? Você pode usar aí o material que você quiser para decorar a sua peça. Vamos aqui terminando. Deixa eu pegar minha tesoura aqui. E a gente vai cortar aqui o excesso, olha. A gente vai colocar o excesso e terminar aqui. Olha, ficou aqui dessa maneira. Agora aqui, eu estou usando uma outra fitinha. É uma pasta manaria douradinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou aqui colocar em cima da rendinha. Para ficar mais charmoso ainda o nosso telhadinho, tá? Olha como ficou bonitinho. Que é a pasta manaria douradinha, tá? Então, agora a gente vai reservar aqui o nosso telhadinho. Você vai fazer para decorar essa casinha, essas janelinhas aqui, a janelinha e a portinha. E eu vou ensinar você como você vai fazer isso, tá? Aqui eu tenho algumas janelinhas aqui já prontinhas que eu fiz. Ó, tem as janelinhas, tá? E tem também aqui a portinha, tá? Que eu já deixei prontinha. Como você vai fazer? Olha, é muito fácil de fazer. Aqui eu estou usando uma placa de vidro que eu tenho aqui. Mas você pode fazer isso com um prato também. Eu estou colocando esse feltro vermelho aqui embaixo que é para você poder enxergar melhor, tá? Você pode fazer essa janelinha aqui à mão livre. Mas se você não tiver dificuldade, você pode fazer um molde assim de uma janelinha. Vai colocar aqui embaixo, olha. Mesma coisa. Olha. Você vai colocar o molde aqui e você vai pegar a cola quente, ó. E você só vai contornar aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para você ver melhor, olha. Muito facinho de fazer. E fica uma gracinha essa janelinha aqui. Que você, inclusive, pode usar em vários trabalhos. Lembrando que eu passei um pouquinho de óleo aqui nessa plaquinha aqui, tá? Só um pouquinho. Para poder depois sair com facilidade a nossa janelinha, ó. Você vai fazer com cola quente, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai seguindo aqui o contorno do seu molde, ó. Mas se você não quiser, você pode fazer a mão livre também, tá? Não tem segredo de fazer. Olha. Você vai fazer dessa maneira aqui com cola quente, ó. Viu como é facinho fazer? E aqui você vai esperar secar, tá? Esse aqui já está seco. Olha só como que sai untadinho. Sai inteirinho aqui a janelinha, tá? Então, você vai fazer isso. Eu estou usando aqui nessa decoração três janelinhas, tá? Então, vamos deixar nossa placa de lado. Para fazer a portinha, aqui eu estou usando um acetato que eu peguei numa caixa de brinquedo que tinha aqui, tá? Você pode usar um plástico mais durinho assim para fazer a portinha. Você vai fazer a mesma coisa se você tiver dificuldade de fazer a mão livre, tá? Então, você vai colocar o molde de uma portinha aqui e você simplesmente vai fazer assim, ó. Esse acetato aqui você não precisa untar, tá? Não precisa passar óleo, não. Porque você vai aproveitar esse acetato aqui. Olha. Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez na janelinha, ó. Aí, aqui você vai fazendo alguns detalhinhos, ó. Vai fazendo alguns detalhinhos da porta, olha. Certo? E ficou aqui a nossa portinha aqui, tá? Agora, aqui eu já tenho uma. Eu já tenho uma. Deixa eu ver onde que tá. Eu já tenho uma aqui, uma portinha aqui já sequinha, tá? Tá vendo? Esse acetato aqui vai ficar assim. O que você vai fazer? Esse excesso aqui, olha, você vai recortar, ó. Vai recortando bem aqui no formato da nossa portinha, olha. Você vai recortando. E já temos aqui a nossa portinha. Vai colocar na nossa casinha, tá? O que que você vai fazer agora? Você vai pintar. Você vai pintar a portinha e vai pintar aqui a... Já a nossa janelinha com tinta, tinta dourada, tá? Eu tô usando aqui essa tinta aqui dourada. Deixa eu fazer uma demonstração aqui pra você ver como que você vai pintar, olha. Aqui você vai pegar, então, a sua portinha. Você vai fazer isso com a portinha e com as janelinhas, tá? Passar um pouquinho de tinta aqui. Você vai fazer assim, olha, olha. Que simples que é, ó. Tá vendo aqui? Por causa do acetato, aqui no meio aqui dessa decoração da portinha, a tinta também vai pegar, olha. Ó, você vai fazer dessa maneira aqui. Certo? A janelinha também, você também vai fazer assim, olha. Também vai pintar da mesma maneira. Olha. Só você passar cola aqui em toda janelinha, ó. Janelinha e portinha feita com cola quente. Olha. Tá? E você vai esperar secar. Eu já tenho aqui as minhas sequinhas, olha. Como eu disse, eu tô usando três. Três janelinhas e aqui uma portinha aqui já sequinha. Agora aqui a gente vai pegar o nosso vidro que tá aqui com a nossa areia branquinha. E a gente vai simplesmente despejar essa areia aqui novamente no potinho, ó. Se você aqui quiser depois colocar uma velinha, alguma coisa assim, você tem que esperar secar isso aqui, tá? Então, ficou assim. Agora aqui o que você vai fazer, olha. Aqui a gente tem a tampinha do nosso potinho. Aqui a gente tem a tampinha. Então, você vai colocar a tampinha. Essa tampinha aqui eu não colo, não. Deixa ela solta. Se depois você quiser abrir, colocar uma velinha. Mas tem que esperar secar aqui dentro primeiro, tá? Então, aqui você vai colocar aqui. Certo? Aqui eu tô pegando cola de silicone. E tô passando aqui em toda... Bem aqui nessa beirinha aqui da tampinha, olha. Certo? E aqui a gente vai colocar o nosso telhadinho, olha. Certo? Dessa maneira aqui, assim. Aqui no centro, essa parte aqui, a emenda fica para trás. E bem aqui na frente, você vai colar a nossa portinha. E pra isso, você vai usar uma cola de silicone, não. Cola instantânea, tá? É o ideal. Então, você vai posicionar aqui, olha. Segura um pouquinho. Certo? Segura um pouquinho. E vai colocar agora as janelinhas, ó. As janelinhas você coloca aí na posição que você quiser. Eu vou colocar uma aqui. Duas do ladinho aqui da... Da portinha. Você vai usar cola instantânea aqui também, olha. Vai posicionar aqui. E vai segurar aqui um pouquinho também, ó. Olha. Cola rapidinho. Do outro lado aqui também. Tenta ver se tá aqui na mesma posição da outra. Na mesma altura, pra ficar bem harmonioso. E eu vou colocar uma aqui atrás também, tá? Como eu disse, você pode colocar aí duas só janelinhas. A quantidade que você quiser, tá? Olha. Já está colocada aqui a portinha e as janelinhas. Olha só que fofura. Agora aqui, aqui eu tô usando... É... Eu tinha uma árvore de Natal aqui bem velhinha. Eu fiquei com dó de jogar fora. Então, eu tirei todos os galinhos. Então, eu tô aproveitando esses galinhos aqui da minha árvore de Natal pra vários trabalhos que eu tô fazendo. Então, aqui, você vai cortar um pedacinho que dê aqui certinho aqui no comprimento aqui da portinha. E você vai colar, olha. Você vai colar... Nessa... Nesse matinho aqui, né? Vamos chamar de matinho, olha. E você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo aqui de todas as janelinhas, tá? Ó, coloquei aqui o matinho em todas as janelinhas. Você pode cortar aqui um pouco o excesso, olha. E aqui, eu coloquei algumas pedrinhas coloridinhas pra ficar mais charmosinho aqui o nosso enfeite, olha. Aqui, umas pedrinhas bem pequenininhas que eu tinha aqui faz tempo, olha. Mas você pode colocar aí pedacinhos de EVA também e fazer a sua decoração, tá? Vamos pegar aqui uma vermelhinha, olha. Já está praticamente pronta aqui a nossa casinha. Agora, aqui o telhadinho, a gente vai fazer um enfeitinho também. Aqui em cima, eu vou colocar um lacinho. Esse lacinho aqui eu já comprei pronto, tá? A gente vai colocar aqui bem aqui em cima. Olha, colocar nosso lacinho aqui em cima. E aqui eu vou fazer, aqui eu tenho um raminho, um raminho artificial. Umas folhinhas artificiais que eu tenho aqui. E eu vou colocar aqui no telhadinho também pra dar um charminho aqui todo especial, olha. Certo? Aí o enfeite fica a seu critério, tá? Você faz do jeito que você quiser. Aqui eu vou usar umas pedrinhas branquinhas aqui, olha. Uns botãozinhos. E colar aqui, olha. Colocar tudo branquinho. Pronto. E já está prontinha aqui a nossa casinha. Olha só que bonitinha que ficou essa vermelhinha aqui. Olha só que bonitinha que ficou essa vermelhinha aqui, olha. Olha só que gracinha. É, não é fácil? Como eu disse, alguns detalhinhos que você... Que se você... Você tinha que prestar atenção pra fazer, né? No caso, assim, a janelinha, a portinha. Mas é facinho, sabe? Eu fiz aqui três aqui rapidinho. Olha só que bonitinha. Então, ficou aqui. Lembrando que eu estou usando aqui feltro, tá? Você pode usar aí material que você quiser. Olha só. Tá bom? Então, essa daqui é a minha dica de hoje de artesanato para o Natal. Espero muito que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.